...feita pré-temporada, roubou o lugar a Ruben Ferreira, uma aposta de Pedro Martins, aí está ele com o gol, tem 21 anos, bom jogador, corredor central, Faiza recupera a Nathana Jonas, lá vai o homem da classe, pode dar para Faiza, atira Jonas, defende, vai ser agora, vai ser, serve e marcou, marcou, marcou... Estão atentos, gol, solta e fica, pois é bem o que eu vos digo, sem que serve, é um choque, apareceu como um lápago, para furar as rezes da baliza do Douglas, Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Paca desce, Benfica, 1, vitória, 0, 60 mil aos altos da luz, milhões para o mundo, e eu estou, a 1, apoiar o de Ricardo Soares De facto, um remate cruzado do Jonas, após mais uma boa jogada por um diabólico, flanco direto do Benfica, é boa a defesa do Douglas, que se secou totalmente, Mas depois serve, com a 100 anos, a aplicar o seu pé esquerdo, de uma forma cirúrgica, e depois foi ver os estágios de 60 mil, a manifestarem-se da forma que o relataste, E também, aquele grupo vermelho e branco, composto por 11 jogadores, a viver o Mante de uma forma muito intensa, e com uma autêntica família. Grande explosão de alegria no Estádio de Luz, 60 mil, faz entrever todo o estádio, Desde mesmo eu, os festeiros da bola perigosa, afasta a bola, Pedro Henrique, é pontapé de Baliza, ele cabeceou, mas sem direção, Pontapé de Baliza já batido, atenção, grande passe de Aderson, pode ser o golo, lá fora do jogo, Raul recebe, faz o chapéu, vai marcar, vai marcar, vai marcar, marcou, gol, 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 E depois, o som para o Leão! E eu estou a arrepiar-lo! Deixem-me dizer que não é um acaso que os suponentes do Benfica vão estesjar com o Ederson e que o meio da equipa vai de facto abraçar o guardião do Benfica de uma forma inteligente e com aquele pé de ferro que ele tem consegue colocar a bola à mercê do isolado de Jiménez também muito inteligente, Jiménez agora abre de facto também os braços em direção ao Ederson, mas depois é importante também refletir acerca da forma como Jiménez trabalhou a bola sobre Noglas e acreditou até ao último momento num grande grande gol. Grande gol com mérito repartido para Ederson. Aqui está a valência de um guarda-redes com um jogo de pés, um pé esquerdo sensacional a colocar a bola como tantas vezes tenta para um jogador que controla a profundidade com pontos no ataque com o Raul e depois o Génio, a classe de Raul a finalizar o herói. A entrada na referência do lateral do Grimaldo, serve e baixa, envolve-se o Jiménez, envolve-se ao primeiro toque o Pizzi, de facto muita qualidade. Pena foi que o cemento não tivesse acreditado que podia fazer o remate primeiro. ataque à equipa do Benfica, está a receber assistência o Mariano Marega, está em dificuldade, vai para o ataque à equipa do Benfica com o Pizzi. Luizão, pode celebrar o 18º troféu para o Benfica. É impressionante. A chegada de Jonas, Raul, boa sintonia. Jonas, coisa linda, vai fazer atirou! Defendeu! Douglas, depois de uma chegada espetacular, valeu a vitória a Douglas! Rafael Miranda, sintoniza-se com Bruno Gaspar. Faz o passo curto para Josué, devolve para Bruno Gaspar. Gaspar formado no Benfica, Josué no Sporting. Aos 16, foi para Guimarães, tem bola a Grimado. O Pizzi, o público canta. Vai empalando a equipa e vai desfrutando de uma bela inscrição do Benfica. Em busca do tetra, o campeão está bem. Jonas recebe o Pizzi, vai marcar a fase de vida, arrependeu-se por gol! Nem parecia o mágico do Benfica. Depois de uma jogada, vende para a chegada mais uma. O craque desta liga. Os melhores também falham, não é? É verdade, é verdade. Muito bem o Douglas a temporizar e obrigar o Jonas a errar. E é bom não esquecer que esta jogada nasce da inteligência do Jonas. O Jonas sai do meio dos centrais. Empolgante na perspectiva do Benfica, em grande ambiente. Não será fácil, certamente, apesar de, como dizia a pouco, do apoio das 4x da Vitória. De lá de cima, Jonas, jogador central, bem metido a bola. Pode ser o gol, o Pizzi, batia o gol! Estava dentro, em gol! Um, dois, três, três, zero para o Benfica! Ao Marquês, ao Tetra! Gol! Benfica! Aí está a continência do novo extra. O Pizzi, depois de uma jogada, o Magnifica, faz o 3 a 0, a passo dos Jonas. E eu estou! No piano! E esta jogada acabou por ilustrar aquilo que o Pizzi tem feito ao longo destes 37 minutos. É que o maestro do Benfica tem aperto livre em todas as jogadas. Ele deu início à jogada e depois combinou com os Jonas. E desta vez, novamente, na cara de todas, com o citado português. Mas, de facto, lá de cima, depois mantém, acabou por não falhar. E mais um grande gol de Pizzi nesta temporada. 38 minutos do jogo. O Benfica aumenta o 3 a 0. Só dá o Benfica. A vitória muito perto do intervalo, sem uma ocasião de gol. Jonas. Vai buscar a bola. Saurio. Apoio de Samed. Jonas. Franco Serdi. Jonas. Perto para Pedro Henrique, talvez o melhor da vitória na primeira parte do gol. Agora, perto da bola. Pode ser o quarto. Jonas faz o chapéu! O que coisa linda! Que maravilha! Goool! Benfica! O Benfica do jogo do senhoras! É o nome de prima! O ira a futebol! O Benfica do Joranto! O Benfica campeão, tenta campeão à vista, está a fazer uma emissão favorável. Falta o Vitória de Ibraes, Jonas, marca um golo sensacional. Apanhada em contrapé, a defesa vitoriana e depois Jonas com a bala ali redondinha, após um passo supersonico, desta vez olhou para um guardião e colocou cirurgicamente o chapéu que nem a luz à direita de todos conseguiu desviar. É um grande golo do brasileiro, é o golo em que se redimiu dos dois lances anteriores. Ele agora vê o cartão amarelo porque tirou a camisola para apontar para as muitas objetivas para o símbolo do Sport Lisboa e Benfica. Rui Amaro, tanto Benfica, tanto Benfica em tão pouco tempo. 45 minutos do melhor que virmos esta época. O Benfica é o golo do melhor jogador do campeonato. Há pouco a dizer, eu diria que há poucos jogadores que conseguem imaginar isto. Ele já sabia que ia fazer isto antes da bola de chegar aos pés, mas mais uma vez valorizar o momento defensivo. Há sempre algo que acontece antes para a bola poder chegar depois a estes grandes serve e ganhar a praia. É uma imprudência de Marego. É uma imprudência, é uma imprudência. Isto diz muito daquilo que tem sido a concentração competitiva. É um pequeno empurrão, mas acontece. Portanto, vai em velocidade o Sérgio. Vai em velocidade, mas não tem que fazer uma negra. Tem que fazer um estrangeiro competitivo, pode visar pela terceira vez. Frente a frente com Douglas. Jonas marcou aos 44 um grande golo. Duelo com o guarda-redes brasileiro, compatriota. E aí está Jonas, o melhor jogador a atuar em Portugal nos últimos dois anos. Concentrou-se. Passito a passito e vai ele. Devagar, devagarinho. Partiu, bateu. Está lá dentro do golo. Boifica. E vai um cinco. Uma mão cheia de golos. No jogo do título. É golo do Boifica. Jonas. E foi o momento dos adeptos depois deste golo de Jonas. E vão cinco na baliza do Vitória. E vão cinco dedos ao contar o Marquês. Está tão perto, tetra. 36 campeonatos para o Boifica. 66 minutos. Boifica cinco. Vitória de Guimarães. Não perdoa Jonas. Escolheu o lado certo. Também o guarda-redes, mas o relato é colocado. E Jonas não falhou o único penalti. De resto, o Boifica não falhou o único penalti. Deste campeonato. Vão soito golos para Jonas numa época onde esteve quase metade dos jogos de fora. E vão treze no campeonato. É, de facto, é impressionante. É um jogador ligado ao golo. É um jogador ligado aos grandes momentos. Muito bem marcado. É uma das grandes equipas do nosso campeonato. E nós também fazemos a BN porque tem um comportamento excelente. E que grande exibição do Boifica. Sálvio vai de Abraalho. Vai para Raul Reinares. O Boifica deslumbra. Lá vai Raul para Sálvio. E se Alvio cruza. O Boifica procura o sexto. Corta João Aurélio. Mas insiste, não desiste o Boifica. O Boifica está imparável. Lá vai a bola de Raul. Para a grande área para Jonas. Grande recepção. Tem à frente João Aurélio. Pode fazer o passo para Sérvio. Prefere o cruzamento. Para Raul. Chutou no ferro. Grande ocasião para a equipa do Boifica. É, em que o merceamento que tinha este ataque do Boifica merecia. Está a resposta a chegar da luz para o mundo. Olha isso. 3 anos, 2 vezes campeão. Hélder. E uma atitude ao nível, atenção, que há perigo. Marquinha. Sálvio. Está em Diabraalho. O passo. Vai ser agora. Vai ser. Não é. Mas que perigo. Que defesa de Douglas. Que remate de Jonas. Que passe do Sálvio. Que jogada do Boifica. E fica ali uma conversa entre brasileiros. Jonas para Douglas. Batendo palmas. Como que acabaste de tirar. Acabaste de tirar o sexto do Boifica. Era mais um de Jonas. Douglas o melhor em campo do Vitória. Sem dúvida. Sem dúvida. Faz-se também por aqui história. Porque o jogo está no jogo com mais adeptos na história deste estádio. E o jogo onde se vai celebrar o tetra. Sem dúvida. É um Boifica em alta. Sem dúvida. Já hoje campeão também de vale-bol. E ataca com o Pizzi. Atirou. Defendeu Douglas a canto. Legou o gol a Pizzi. Pizzi que não marcava aos jogos. Há dois meses. Voltou aos jogos. Mas aqui. Não conseguiu visar. É. Barraram mais uma vez na muralha. Ficou mais uma vez ali desesperado. Pizzi queria marcar o segundo da conta pessoal. Mas mais uma vez. 36 campeonatos para o Benfica. Quatro consecutivos. Está quase. Está quase a festa. A reventar na luz. Bola para ali. De lado. É a despedida do Benfica dos jogos em casa nesta época. 26 de jogo na luz. O 17º na Liga Portuguesa. O jogo do Tetra. No banco os jogadores já estão todos em pé. Ainda salve a procura do golo. Os jogadores do banco vão se abraçando. Vou evitar e cumprimenta todos os chupantes. Alô Marquês. O Benfica está quase a chegar. Foi aí o Tetra Campeonato. E acabou. Acabou. Pela primeira vez em 113 anos de história. O Benfica é Tetra Campeão Nacional. O Benfica é Tetra. Conquista quatro vezes seguidas do Campeonato Português. 60 mil pessoas. Com 65 mil na luz. Vão celebrando milhões espalhados pelo mundo. Do festejo ao 36º, o 36º do título de Campeão Nacional do Benfica. Assistimos a um momento histórico no futebol português. E na vida do maior clube de Portugal. O Benfica é campeão. A festa é na luz e na PTV. E vamos ouvir já o capitão do Benfica, Luizão. Em direto para a Benfica TV está agora pediu um momento aqui. Luizão André Horta. Isso é o Benfica, caralho. Como é que é a festejar o primeiro título pelo Benfica? É uma alegria imensa. Era um sonho de ganhar desde criança. Finalmente vimos o nosso trabalho de recompensado. Foi uma época muito longa. Por este momento estamos só a pensar em festejar. Ainda temos mais um título para ganhar este ano. E como é que vai ser o Marquês? Vai ser uma grande festa. Espero que os benficistas sejam lá presentes em peso. Muito obrigado. As primeiras palavras, a reação de André Horta, campeão aqui pela Benfica. Vamos ouvir também, Grimaldo. Como é que é o sentimento neste momento em direto para a Benfica TV? É incrível. Lugar aqui no Benfica e ganhar quatro, etc. é incrível. Tudo para os benficistas. Obrigado. E agora vale a pena ouvir o Bailando na Luz. Os abertinhos e os adeptos vão cantando e os jogadores também. É uma comunhão entre os jogadores e adeptos. Vão bailando. Um abraço agora ali entre os dois grandes amigos. Vamos falar também com André Adalmeida. André, como é que é também este momento aqui com este Bailando? Um abraço agora.